Mãe de 37 anos e filho de 18 foram baleados com um tiro de raspão na cabeça A informação passada inicialmente pela mãe é de que ela e o filho estavam na rua Próximo da BR, na entrada do bairro São Marcos Quando o veículo passou atirando aleatoriamente e acertou os dois A polícia tinha informação de que um veículo branco, modelo palho, estaria envolvido Horas depois a PM encontrou o veículo e o dono dele, Romildo Lopes dos Santos E aí a versão do fato mudou O carro que supostamente estaria envolvido neste crime pertence ao tio e irmão das vítimas Um armeiro de 34 anos de idade Ele foi trazido aqui para o departamento especializado de homicídios e proteção à pessoa Para dar esclarecimentos Só que a versão que ele contou aqui ao delegado é completamente diferente daquela apresentada pela irmã lá no hospital Ele disse que todos estavam dentro do carro quando o sobrinho dele, de 18 anos, foi pegar a arma que estava no porta-luvas Ele tentou tirar a arma da mão do sobrinho e foi a hora que os disparos aconteceram Ele disse que a pistola .40 estava em modo rajada, por isso disparou duas vezes Tiros que acertaram de raspão a cabeça da irmã e do próprio sobrinho A terceira e última versão, e que pode ser a verdadeira, é que Romildo teria descoberto que a irmã estava denunciando Por ele ser um armeiro e por utilizar a casa da própria mãe para fabricar as armas Ele não teria gostado nada a nada A irmã ficou incomodada porque isso colocaria a família em risco Mas Romildo decidiu se vingar e acabou atirando contra ela Teria sido nesta hora que o filho entrou na frente e acabou levando o tiro que seria para a mãe Fomos ao bairro conferir e descobrimos que o crime, na verdade, teria acontecido dentro dessa casa No bairro São Marcos, onde mora a mãe Vizinhos preferem não se envolver, mas disseram que ontem, por volta das 11h40, ouviram gritaria E viram quando o jovem, de 18 anos, saiu com a cabeça sangrando de dentro de casa E que foi o próprio tio, Romildo, que o socorreu para o UPA de Serra Sede Seguido pela mãe do rapaz, que foi em uma moto Romildo é conhecido da Polícia Militar Já foi preso com armas, tem passagens pela polícia